E aí, pessoal! Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Alícia, e hoje eu vou mostrar a vocês como fazer esse acabamento no método entrelaçado que fica perfeito. Olha só, olha como estava antes, e veja como ficou. Então, aqui eu fiz duas tranças bases, que vão ser a base do meu acabamento, né? Aí, eu fiz no meio, certinho, medi direitinho, fiz aí no meio. Mas, porém, você pode fazer nas laterais, ou até mesmo na parte da frente, se você quiser, tá bom? Aí fica a seu gosto. Eu vou precisar também de uma tela de cabelo. Eu já tenho outro vídeo aqui no canal, eu vou deixar linkado aqui em cima nos cards e na descrição dos vídeos, ensinando a fazer esse método, mas com cabelo liso. Uma inscrita aqui do canal me pediu pra eu postar como fica o acabamento no cabelo cacheado, e eu tô postando esse vídeo aqui pra vocês. Então, se você já tá gostando desse tema, ó, já clica em curtir, já deixa teu comentário aí no canal, se inscreva se você caiu aqui de paraquedas e não é inscrito. Me siga também nas minhas redes sociais, Facebook e Instagram, com o mesmo nome, Li Cardoso de Tudo um Pouco. Eu tô fazendo um acabamentozinho, olha, ali na tela, pra inicializar, pra ficar bem presinho. E agora, eu vou costurar essa tela desse jeito, em cima da minha trança, mas exatamente em cima mesmo, conforme eu tô fazendo. Se você conseguir fazer essas tranças bem próximas uma da outra, o acabamento fica ainda melhor. E assim, eu vou fazendo a minha costura. Eu vou costurando normalmente, até eu finalizar. Eu vou até na parte do lado de trás, até a parte final. Olha, eu faço uma costura normal. Eu quero que vocês observem que a minha trança, ela não fica aparecendo. É importante que a trança não apareça, tá bom? Tem que ficar exatamente em cima da trança. Agora, na parte de trás, onde eu vou fechar, vou fazer o fechamento da minha abertura. Eu puxo, assim, as duas trancinhas com o dedo mesmo, e faço um fechamentozinho, pra eu fazer o retorno da minha tela. E já cheguei até o final. Faz um acabamentozinho novamente, pra ficar bem presinho, pra não acontecer dessa tela escapar. Dá uns dois ou três pontinhos, assim, reforçados, sempre quando você começa e quando você termina. Agora, olha, eu cortei. E vou dar três noizinhos, pra poder finalizar melhor esse trabalho. Agora, você vai precisar de uma agulha dessas de emalhadeira ou travagancho, pra fazer a finalização. Esse é o pulo do gato, tá? Ah, eu tô mostrando a vocês agora, né, como você pode fazer com as duas telinhas, né? Você não coloca assim, uma em cima da outra. Assim, elas têm que tá sobrepostas. Assim. Ela tem que ficar assim. Uma mais acima e outra mais abaixo. E agora, eu vou passar a minha agulha por debaixo da trança. Vou puxar uma mexinha do cabelo do Mega Ré. Eu procuro puxar sempre mexinhas, assim, mais fininhas, porque fica um acabamento mais delicado. Se você puxar umas mexas muito grossas, fica assim, meio grosseiro. O acabamento não fica tão legal, tá bom? Procure colocar mexas bem fininhas. E eu vou repetir esse processo por toda a extensão, tanto de um lado, quanto de outro. Olha, vocês podem ver que a telinha já começa, a telinha, parte da costura da tela, ela já começa a sumir. E esse acabamento é excelente pra entrelaçamentos e pra ter outros métodos mesmo, e se você quiser finalizar dessa forma. Olha como é que fica. Então, se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, comente, se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Tchau!